Olá, amigos dos Caminhos Místicos, eu sou Mauro Martins e gostaria de compartilhar mais um momento nosso pela nossa expedição ao caminho de Santiago de Compostela. A grande vantagem de fazer o caminho é que você conhece pessoas icônicas e uma delas é a Dona Maria Felissa, que é logo na entrada de Logroim. Nós tínhamos o prazer de conhecê-la, carimbar o nosso passaporte com ela e, por sorte, nós encontramos uma família, tinha uma família de 10 pessoas do sul da Espanha, de Andaluzia, e ali, naquele bate-papo informal dos peregrinos, que sempre tem esses encontros, o caminho, eles mostraram o mosto, o mosto que é a primeira parte primitiva do vinho, que é um suco de uva ainda muito forte, que tem um teor alcoólico forte. Eles tomaram uma bomba, que eles chamam de um componente muito esquisito e tentaram me ensinar como tomar. Então foi uma parte interessante, que eu nunca tinha provado e foi até engraçado, porque eu não sabia usar e realmente me lembro, usei todo lá, mas foi muito legal. Acho que vale a pena vocês assistirem. Vamos assistir. Como chama isso, Antônio? Bota. Bota, uma bota. Bota de vinho. Bota de vinho. Aqui tem vinho branco, né? Sim. É um mosto. É um mosto. É um mosto. É porque um mosto não tem álcool. Um mosto dulce não é álcool. Um mosto não é alcoólico. Sim. Eu vou fazer um teste aqui do vinho. Deve ser... Lejos, lejos. Não sabe entregar a água. Ah, sim. Ensina, vamos ver. Ah, tem que... Agora sim, parabéns. Não, mais forte. Está vazio. Está vazio. Assim, arriba. Sim, não tanto não. Não. Não, tanto não. Muito bem, muito bem. Está ótimo, está ótimo. Bem, bem. Isso é técnica, né? Vamos. Já está, já está. O caminho está mais cheio. No final, já está pouca. Uma experiência maravilhosa encontrar esse grupo enorme, uma família completa, hein? Todos felizes, sorrindo. De onde? Andaluzia. Andaluzia. Sul da Espanha. Málaga. Málaga. Fala dos lugares. Córdoba. Granada. Granada é lindo, hein? Uma boba. Dilem o que faz. Sim. Que casualidade. Pode falar o seu nome? Maria Teodora, para os amigos Maria. Maria, sim, simplesmente Maria. Nací... 18 de março de 1933. Wow. Aqui mesmo? Aqui mesmo? Em Loroño, a cidade. Claro. Em la cidade. E quanto vive aqui, se necessita? Desde que tenia 7 anos. 7 anos? Oh! Hace muito tempo. Muito. Muito, hein? E que acha do caminho que as pessoas que passam todo dia aqui para estampar? Paran, não todo mundo, pero paran, sellan, falamos, nos contamos nossas penas. Aqui se passam milhares de pessoas por esse caminho. Milhares. Muitíssimos. Muitíssimos. Muitíssimos, muitíssimos. De onde sois? Brasil. 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 Brasileños. Há muitos brasileiros no caminho. Sim, há muitos. E os que vivem também. Eu, a partir dos que passam, há muito fluxo de brasileiros aqui no caminho a Santiago. Eu vivi e passei muito, mas todo ano, ah, ah? Eu sou ligno para todos.